Tô fumando um chá Bolado na blanche Só pra não esquecer dessa tua Base gigante, eu tô fumando um chá Todas a roupa bolando, minha vida entrou no voo Saindo com tua prêmio Ainda compro coisas importadas Mesmo com o zelo batendo em cima A nega ela vazou, mas ela volta Quando eu te pedir, tu dá uma voltinha O teu namorado é mó boral Confesso te ver, você nega, eu disse que tu gosta O teu namorado é mó boral